Salve, turma! Mais um vídeo aqui sobre listas duplamente encadeadas. Dessa vez, vamos codificar a função de impressão dos nós dessa lista e também vamos criar um programa para testar a nossa função de inserção que nós fizemos no vídeo passado. Já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. O algoritmo de impressão dos elementos de uma lista duplamente encadeada é exatamente igual a de uma lista encadeada simples. É exatamente igual, você só vai trocar os tipos dos nós. Então, o que nós faremos aqui? Nós teremos um ponteiro P que vai apontar inicialmente para o início da lista. Enquanto o P não chegou no final da lista, ou seja, enquanto o P for diferente de nulo, você vai percorrendo os valores da lista, imprime esse valor aqui, aí você vai para o próximo, imprime esse valor aqui, depois você vai aqui para o next, vai para o próximo, imprime o valor, até que o momento vai ser nulo e você termina a sua impressão. Basicamente é isso, eu vou copiar exatamente o código que nós fizemos antes e vou adaptá-lo para o nosso cenário aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui então, deixa eu maximizar, deixa eu maximizar aqui, abrir aqui o link de list, link de list underline, é ponto H na verdade, deixa eu colocá-lo em outra tela aqui, está aqui a nossa lista encadeada simples, então vamos pegar aqui a função de impressão, nosso print aqui, vou copiar, vou adicionar aqui depois do add first, aqui eu só vou alterar, ao invés de chamar de link de list underline print, vai ser simplesmente um list e o tipo de dados que ele está recebendo aqui é de uma lista, não é um link de list, é uma lista duplamente encadeada que nós estamos apelidando de simplesmente list. Muito bem, fiz isso, o que eu vou fazer agora, eu vou abrir o código fonte dessa função que está no link de underline list ponto C, vou abrir o mesmo código fonte, eu vou vir agora aqui no nosso list ponto C, na nossa lista duplamente encadeada, nosso arquivo, vou colar esse código, e agora vamos fazer as alterações, ao invés de link de list, vai se chamar list, list, então essa é a primeira coisa, ao invés de um snode vai se chamar node, e agora o algoritmo eu acho que é exatamente a mesma coisa, então é isso que nós temos aqui, então nós temos um nó p, então vamos fazer aqui o algoritmo, vamos executá-lo aqui rapidamente, então nós temos um nó p, que está apontando para o início da lista, perdão, isso aqui eu vou ter que fazer para cá, deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui, então nós temos um nó p inicialmente apontando para o início da lista, fazemos uma impressão aqui de um L, enquanto o p for diferente de nulo, a gente imprime o valor que o p está apontando e faz o p ir para o próximo, então a gente faz isso várias vezes, até que o p vai ser igual a nulo, fazendo isso eu estou imprimindo aqui só o valor que o end está apontando, só para facilitar para nós o que a gente está fazendo, então temos essa forma aqui, fizemos essa impressão, eu vou fazer um algoritmo um pouco diferente agora também, isso aqui é para estar funcionando, eu vou criar um print invertido, invertido, então eu vou ter aqui um inverted print, um print invertido, eu vou querer imprimir a lista de trás para frente, começando do final, indo até o início, então eu vou ter aqui o nosso inverted print, print invertido, então o que eu vou fazer? Bom, aqui eu nem estou perdendo muito tempo, porque essa função acho que está clara dos vídeos anteriores, eu vou fazer o seguinte pessoal, olha, o algoritmo é basicamente a mesma coisa, eu vou duplicar essa função, vou alterar o nome dela, para inverted print, agora o que vai mudar? Vamos pensar, se eu quero imprimir do final para o início, o algoritmo é a mesma coisa, eu vou ter um P que agora vai apontar para o final da lista, enquanto o P for não chegar no começo da lista, eu vou avançando agora no sentido oposto, ou seja, eu vou avançando pelo prev, de cada nó, pelo nó anterior, até que em algum momento eu vou chegar aqui e virar um nó vazio, então eu vou fazendo, imprime o valor daqui do nó 7, vai para o anterior, imprime o valor do nó 4, vai para o anterior, imprime o valor do nó 2, vai para o anterior, imprime o valor 10, vai para o anterior, até que chega aqui o nosso nó P auxiliar aqui, vai virar vazio, ou seja, chegamos no início da lista, então vai dar certo fazer dessa maneira também. A única coisa que a gente vai mudar aqui, então o nó, ao invés de apontar para o começo, vai apontar para o fim, aqui eu vou ter um pouquinho diferente, eu vou colocar que aqui vai ser o L end, vai estar apontando para cá, vou fazer dessa forma aqui, então vai ser a mesma coisa, vai estar apontando dessa forma aqui, aí o nosso ao invés de ser um L end, vai ser simplesmente um L, posso fazer assim, vai ser simplesmente um L, pode ser o Biguinho aqui, vamos fazer o Biguinho aqui, só para mostrar se está funcionando o L início. Muito bem, isso aqui é para funcionar, basicamente o que a gente fez, trocamos a direção, aqui tem um erro, ao invés de ir para o next vai ser para o prev, então ao invés de eu partir para o próximo elemento, eu vou partir para o elemento anterior. Então é um algoritmo super simples, deixa eu compilar aqui para ver se não deu nenhum erro, lembrando que eu estou na parte 4, que é referente a esse vídeo, vamos compilar aqui, para ver se não tem nenhum erro de codificação, não temos nenhum erro, nenhum warning, nenhum erro de compilação também, então está funcionando, aparentemente a compilação pelo menos funcionou, o que eu vou fazer, eu vou aqui na nossa pasta de apps, e vou criar agora um test list, então vai ser um test list.c, então eu vou ter esse camarada aqui, eu vou incluir então para nós aqui, vou dar um include no list.h, que é a nossa lista duplamente encadeada, vou incluir também algumas coisas úteis, como stdio.h, acho que é suficiente ter essas duas bibliotecas, vou criar o escopo da nossa função de main, então return zero, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou criar uma lista L, que é uma lista duplamente encadeada, então é list create, já vou ter o destroy aqui, que vai ser o nosso list destroy, passo o endereço da minha variável L, a referência dela, muito bem, o que nós vamos fazer aqui agora, vamos chamar a nossa função de inserir no começo da lista, add first, então o que a gente tem que passar, é a nossa lista L, e o valor que a gente quer, que a gente quer fazer a impressão, então para a gente ter exatamente essa lista, eu tenho que imprimir de trás para frente, como sempre vai, desculpa, eu tenho que inserir de trás para frente, como sempre vai adicionando na cabeça, eu vou inserir primeiro o 7, depois o 4, depois o 2, depois o 10, para manter essa ordem aqui para nós, então eu vou imprimir 7, 4, 2, e 10, e depois o que eu vou fazer aqui, é ter a nossa list print, depois eu vou mostrar também, a versão invertida, muito bem, fizemos isso, nós temos o nosso programa de testar a nossa lista, eu tenho que adicioná-lo no nosso makefile, então tem o makefile que está no root aqui do projeto, vou abrir aqui no nosso makefile, a única coisa que eu tenho que fazer aqui no nosso makefile, aqui na parte de my apps, eu vou adicioná-lo aqui no final, então eu boto uma barra invertida aqui, e ele chama test list, simplesmente assim, muito bem, se isso aqui funcionou, vamos dar o make clean, e vamos compilar tudo de novo, vamos lá, compilou aqui, tem aqui o nosso test list, compilou tudo, aparentemente deu tudo certo, e agora a gente pode executar, esses códigos são, eles são, movidos para, a compilação dos nossos programas, são movidos para a pasta BIM, nós temos aqui o test list, vamos lá, é para aparecer exatamente isso, 10, 2, 4 e 7, com tamanho 4, sendo que o ponteiro para o final está apontando para o 7, é para aparecer isso, então muito bem, nós temos 10, 2, 4 e 7, que é exatamente o que a gente fez, então inserimos esse, depois na cabeça da lista inserimos o 4, depois o 2, depois o 10, então o nó final é o nó 7, então está funcionando, e o tamanho da lista é exatamente 4, porque nós temos 4 elementos, vamos imprimi-lo agora de trás para frente pessoal, então vamos chamar o nosso inverted print, esse nome está grande, poderia ter um nome mais enxuto, mas vamos deixar assim, justamente para fins didáticos, para ficar claro o que a gente está fazendo, então o que eu quero imprimir agora, eu quero imprimir a lista começando da cabeça, até para o final, 10, 2, 4 e 7, e depois ao contrário, 7, 4, 2 e 10, muito bem, nós fizemos isso, então 10, 2, 4 e 7, acaba no nulo, então está funcionando, o nó final é o 7, e tem tamanho 4, agora a gente está fazendo a impressão ao contrário, ou seja, começando do 7, para fazer 7, 4, 2 e 10, e o nó inicial, que nós temos na lista, é de fato o nó 10, o tamanho da lista é 4, então com essas duas funções, como a gente está fazendo a navegação, do início para o final, e do final para o início, e a gente está percorrendo cada um dos ponteiros, então do início para o final, a gente está usando o next, e do final para o início, a gente está navegando pelo prev, pelo anterior de cada nó, a gente vê que a nossa lista está consistente, ou seja, não tem nenhum ponteiro quebrado, está tudo funcionando exatamente como nós desenhamos aqui, por isso que o desenho é muito importante, para você ver se exatamente, na hora que você está fazendo os passos, se você não está quebrando nada no encadeamento, então com isso a gente termina essa função de impressão, e de fato já o teste da nossa função de inserção, no próximo vídeo a gente vê a inserção na cauda, no final da lista, para depois a gente vir para a função mais chata, que é a função de remoção, então aqui a gente vai perder um pouquinho mais de tempo em investir, na verdade vamos investir um pouquinho mais de tempo nessa função, então é isso aí pessoal, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço!